Alô Hoje convidei alguns amigos pra beber Mas daqui a pouco só vai dar eu e você Não fique preocupada nem grilada porque não vou demorar Eu não vou te deixar abandonada, vale a pena me esperar Pra gente se amar Alô, tô no bar, chego já Tô aqui batendo pá, tomando água Alô, tô no bar, chego já Pode ir fazendo a cama, pra quem te ama Alô, tô no bar, chego já Tô aqui batendo pá, tomando água Alô, tô no bar, chego já Pode ir fazendo a cama, pra quem te ama Daqui a pouco amor Volto pra casa pra gente dar um show De madrugada vamos fazer amor Beijar na boca, vou te dar meu calor Vou te deixar louca Alô, tô no bar, chego já Tô aqui batendo pá, tomando água Alô, tô no bar, chego já Pode ir fazendo a cama, pra quem te ama Alô, tô no bar, chego já Tô aqui batendo pá, tomando água Alô, tô no bar, chego já Pode ir fazendo a cama, pra quem te ama Daqui a pouco amor Volto pra casa pra gente dar um show De madrugada vamos fazer amor Beijar na boca, vou te dar meu calor Vou te deixar louca Alô, tô no bar, chego já Tô aqui batendo pá, tomando água Alô, tô no bar, chego já Pode ir fazendo a cama, pra quem te ama Alô, tô no bar, chego já Tô aqui batendo pá, tomando água Alô, tô no bar, chego já Pode ir fazendo a cama, pra quem te ama Alô, tô no bar, chego já Tô aqui batendo pá, tomando água Alô, tô no bar, chego já Tô aqui batendo pá, tomando água Alô, tô no bar, chego já Pode ir fazendo a cama, pra quem te ama Alô, tô no bar, chego já